Fala galera, aqui quem fala é o Vagabos Manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E guris, agora hoje é o primeiro dia do ano, né, então já quero desejar um feliz 2023 pra todo mundo, né, que esse ano aí seja abençoado pra geral. E o tema do vídeo de hoje é justamente uma parada da hora pra gravar aqui no início do ano, que é o que eu acho que a Epic Games deveria lançar na Fortnite em 2023. Lembrando que eu não vou estar falando sobre a gameplay em si, tá ligado? Tipo, ajustar as armas, equilibrar certo item, adicionar isso, remover aquilo. Eu vou falar de novidades em si, tá ligado? Novidades grandes que poderão chegar no jogo aí. Bom, primeiramente eu quero fazer uma menção honrosa aí ao modo criativo 2.0, né, antes que alguém fale, ah, tu não vai falar do modo criativo? Claro que eu vou, tá ligado? Só que essa novidade já foi confirmada pela Epic, né, que vai ser lançada, né, o resto das coisas que eu vou falar aqui, claro, né, não são confirmadas. O modo criativo, né, com certeza é uma parada que deve chegar no jogo e vai chegar, né, felizmente, já foi confirmada, né, vai estar chegando aqui em 2023, tá? Mas enfim, né, agora sim, falando da lista de coisas que não é confirmado, né, se vão chegar aí. E uma delas, claro, eu estou falando do modo em primeira pessoa, que é uma parada que já foi vazada, já faz um bom tempo, né, inclusive, acho que foi vazada lá no final de 2020 ainda, certo? 2021, na verdade? Não, 2020 já faz três anos, rapaziada. Não, final de 2021, que tipo assim, mano, é um modo que vai revolucionar bastante, tá ligado? A gente sabe que o Fortnite é um jogo em terceira pessoa, né, desde o início e muita gente gosta do FPS comum, tá ligado? O modo em primeira pessoa. E esse Epic Games trazer essa opção também no jogo ia ser um negócio muito, muito legal, né, com certeza, ia atrair bastante gente, né? Assim como o modo sem construção, por exemplo, já atraiu, né, novos jogadores, muita gente voltou a jogar, eu acho que o modo em primeira pessoa ia ser bem importante nesse sentido também. Inclusive, já puxando aqui, né, outra parada que será muito top chegar, é a customização das armas, né? Tanto colocar pingentes, por exemplo, né, só pra deixar a arma ali um pouco mais bonita e tudo, como também, né, customização no geral. Ou seja, colocar mira, colocar um grip melhor, tá ligado? Melhorar, tipo, alguma coisa, né, no geral da sua arma. Isso seria muito louco se chegasse junto com o modo em primeira pessoa, tá ligado? O pingente em específico será muito legal, né, chegar ali junto porque, né, você consegue ver mais de perto ali, faria muito mais sentido. E a customização de arma também, né, seria muito top junto com o modo em primeira pessoa. Então, na minha opinião, o modo em primeira pessoa vem junto, né, com esse tema aqui de customização de armas. Acho que seria muito da hora, né, muitos jogos têm essa parada de você colocar mira, né, melhorar a precisão da sua arma ali durante a partida. A Epic Games com certeza ia pensar numa parada legal, né, pra colocar isso dentro da gameplay. Afinal, né, recentemente chegaram as perks, né, que é um negócio que muita gente nem esperava que ia chegar. Eu acho que a customização de armas, no geral, né, poderia estar chegando aí também. E agora eu quero falar a respeito de duas ideias sobre loja, que eu acho que pelo menos uma delas seria muito legal chegar no jogo aí. Tipo assim, nenhuma dessas aqui que eu vou falar agora teve vazamento, tá ligado? Indicando que vai ser lançado, assim como o modo em primeira pessoa, né, pingente, customização que eu acabei de falar. Mas são ideias que, na minha opinião, poderiam revolucionar bastante o jogo também. Bom, uma delas é com relação a uma sessão na loja pra gente comprar itens com barras de ouro, certo? Eu já falei sobre isso, né, alguns meses atrás aqui no canal. E eu acho uma ideia sensacional. A gente sabe que Epic Games iria pensar muito, né, antes de lançar uma parada assim, porque eles não podem sair no prejuízo. E isso aqui, mano, é uma ideia da hora, porque não ia ter itens tão grandes assim sendo vendidos por barras de ouro. Ou seja, não ia ter skin, não ia ter picareta, no máximo ali uma mochila, tá ligado? Boa parte dos itens iriam ser sprays, emojis, tela de carregamento. Esse tipo de coisa que nem é vendido na loja por V-Bucks. Por isso que Epic Games não iria sair no prejuízo. Então, ao meu ver, o que seria, basicamente? Ao invés de Epic Games ficar lançando evento atrás de evento, pra gente fazer missão e pegar itens gratuitos. Ao invés de lançar esses itens sendo de graça no evento, colocar na loja por barras de ouro. Assim, a galera ia ter que jogar o jogo, né, de qualquer jeito, ter que jogar bastante até, né, pra pegar as barras. Iria poder comprar itens ali exclusivos até, tá ligado? Claro, né, como eu falei, não iriam ser itens grandes, mas iriam ser ali, tipo, no máximo, né, mochila. Talvez a Epic Games poderia colocar uma vez por mês ali também uma picareta, tá ligado? Exclusiva ali, claro, né, não uma picareta de loja normal, porque a galera que comprou essa tal picareta por V-Bucks vai ficar muito irritada com isso. Mas, enfim, vocês me entenderam. Eu acho que é uma ideia bem legal, a Epic Games não iria sair no prejuízo, né, afinal, esses itens, esse tipo de item, né, não é vendido por V-Bucks, né, no máximo ali, como eu falei, né, mochila, picareta uma vez por mês ali, então, não ia ser um grande prejuízo. Inclusive, a Epic Games lança direto, né, também picareta em evento, sendo de graça e tudo mais. E eu achei uma ideia bem legal, acho que a Epic Games pode pensar nisso. Afinal, né, pra conseguir barras de ouro, pra conseguir uma boa quantidade, o pessoal, né, tem que jogar bastante. Então, acho que todo mundo ia sair ganhando. Enfim, eu gostei da ideia, né, comenta também a sua opinião. E outra ideia com relação a itens. É uma um pouco mais complexa, mas eu acho que poderia revolucionar muito, assim, o mercado, né, de itens no geral do Fortnite. Eu estou falando de compra e venda de itens, né, com outros jogadores. Mas, calma, não tô falando de uma ideia simples de troca, tá ligado? Você trocar uma skin por outra, GG, todo mundo feliz. Porque a Epic Games não ia sair ganhando nada com isso, ia perder muito, inclusive, né, nunca ia estar sendo lançado. Eu estou falando de compra e venda de itens por V-Bucks contra os jogadores, com uma taxa que você paga para a Epic Games. E, manos, todo mundo sai ganhando com isso. Vou dar um exemplo. Você tá muito afim de comprar uma skin lendária, certo? Que custa ali 2.000 V-Bucks, claro. Só que essa skin não aparece há muito tempo na loja, né, não tem na loja pra vender. E você encontra algum jogador que tá afim de vender essa skin, né. Esse jogador tem na conta, quer vender pra você. Mas o que acontece? Você não paga 2.000 V-Bucks pra esse jogador, porque assim, né, seria basicamente uma troca, tá ligado? Porque depois ele pode comprar de volta e assim por diante. Eu estou falando de uma compra com taxa, ou seja, você pagaria 50% do valor do item a mais para a Epic Games. Então, se a skin, né, nesse exemplo, custa 2.000 V-Bucks, você pagaria 3.000 V-Bucks. Onde 2.000 vai pro jogador, né, que tá vendendo pra você, porque assim ele não sai perdendo, lógico. E esses 1.000 V-Bucks, né, extra que você paga, somem do jogo, basicamente. Vão pra Epic Games, tá ligado? E aí que eles ganham vantagem nisso também. Então, pensem comigo, todo mundo sai em vantagem. A pessoa, né, que vendeu pra você, porque ela não gosta mais da skin, tá afim de vender. Beleza, ganhou os V-Bucks de volta. E você, né, que tipo, tá muito afim de comprar, a skin não aparece há muito tempo na loja, que é agora na sua conta. Você pagou, né, um preço a mais, mas tá feliz com isso também. E claro, Epic Games ganhou vantagem. Porque esses 1.000 V-Bucks, né, que sumiram ali, que você pagou de taxa extra, vai surgir efeito, tá ligado? Como você pagou 3.000 numa skin, claro que você vai acabar cumprindo V-Bucks antecipadamente na loja. Então, assim que Epic Games vai acabar ganhando dinheiro, tá ligado? E eu gostei muito dessa ideia, né. Tem outro ponto também, né, que tipo, você pode me perguntar. Tá, e como é que eu vou encontrar alguém que tá vendendo a fim de comprar uma skin? Onde que eu acho essas pessoas? Aí que tá, Epic Games poderia lançar uma aba de comunidade dentro do jogo mesmo, né, onde você é como se fosse um Twitterzinho, né. Você vê ali o que os seus amigos tão falando, tipo, ó, compro, vendo tal skin e tudo mais, certo? Claro, né, que você só veria dos seus amigos, não ia ter como ver de todos os jogadores, né, seria impossível. Ou até mesmo lançar um site, tá ligado? Aí sim, né, onde todo mundo pode ir lá se cadastrar, né, colocar sua conta, um site oficial da Epic e pode, né, vender e comprar itens aí tranquilo. Vários jogos tem isso, né, inclusive na Steam, por exemplo, tem a aba de comunidade que o pessoal faz isso. Eu acho, né, que revolucionaria bastante, né, o mercado do Fortnite com relação a itens. Como eu falei, né, por conta dessa taxa extra que o comprador paga pra Epic, a Epic sairia ganhando, né, porque, consequentemente, essa pessoa ia acabar comprando V-Bucks mais cedo, né, porque gastaria muito na compra de um item, né, pagaria 50% a mais, basicamente. Enfim, né, acho que vocês entenderam a minha ideia. Eu acho o negócio muito louco. Acho que tanto essa ideia, né, como também a compra de itens por base de ouro ali, itens mais simples, será bem legal, né, tá chegando esse ano, né, pode chegar mais pra frente, né, que eu não ficaria triste, mas acho que a Epic Games poderia dar essa inovada, né, eu acho ideias legais aí, né, pode comentar a sua opinião também, claro, a respeito disso, se você concorda ou não. Então é isso, manos, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Reuni aqui, então, né, as principais ideias, né, coisas que poderão chegar no jogo, né, pra mim, acho que uma delas, pelo menos, deveria chegar nesse ano, né, comenta qual ideia você mais gosta, qual você realmente acha que tem que chegar nesse ano, né, sem desculpa nenhuma da Epic Games. E, claro, né, tem o modo criativo 2.0, que é o principal de todos, mas esse aí, né, como eu disse no início do vídeo, já é confirmado, né, que vai chegar por isso, não tem muito que eu ficar falando sobre isso aqui, tá ligado? Enfim, manos, é isso, né, mande também pros seus amigos pra comentar o que acha aí dessas sugestões. Então é isso, manos, valeu, falou, se eu fui!